Ela chega na bala, na via de seto, a buzeta dela peixe Com um grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essa puta é unida, eu só quero tacar pica Pega a visão que o DJ vai falar pra to É muita xera que a gente tá querendo mesmo operou É muita xera que a gente tá querendo mesmo operou É muita Jereca Jota querendo mesmo o Perô É muita Jereca Jota, não tem jeito Vou dar moral pelas usos, vou dar um rolê que elas usos Ela fica apontando se dá pra mim ou dá pra tu Ela fica indecisa se dá pra mim ou dá pra tu Hoje é dia de rave, dia de maldade Hoje é problema, hoje pode Hoje é dia de rave Legenda por Sônia Ruberti